Bora lá então, preparado aí João? Xala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez só trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma competição Exatamente E vai ser uma competição muito da hora, cara Seguinte, hoje nós vamos competir o meu Porsche contra itens da casa Nossa, o que vai ganhar meu filho? Ué, a gente vai ver Porque às vezes tem algumas coisas que podem ser mais rápidas que o Porsche na hora da saída Descoberta Exatamente Então, vocês quatro vão poder escolher o que vocês quiserem aqui na casa Mas sim, o que vocês quiserem Vocês podem escolher, sei lá, uma bola Se vocês quiserem, tá aí a bola aí Ah, agora eu entendi Vocês podem pegar aí, sei lá, um arfi flecha Qualquer coisa, é uma lona Eu amo isso Carrinho de rolimã, não sei, vocês podem pegar o que vocês quiserem O que vocês quiserem mesmo E aí a gente vai ver quem ganha Se vai ser o Porsche ou se vai ser os itens que vocês escolheram Fechou? Então é esse o vídeo Eu quero pedir pra você deixar o seu like 100 mil joinhas é a meta Se inscreve no canal pra não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia Duas, seis e oito Esses são os horários, tá? Só vídeo massa Só vídeo top Lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá pra vocês ficarem ligadões em tudo Ficarem sabendo de tudo E lembra também, galera Que sexta-feira agora Vai ter o lançamento de um negócio muito da hora Às oito horas da noite Atire o sininho Cara, não perde, tá? Vocês vão curtir muito Vocês vão adorar Fechou? Então é isso Eu vou dar um tempo pra vocês escolherem, tá? Os itens Que vai ser de... 20 minutos, tá? Vocês têm 20 minutos E aí a gente se encontra lá na rua Porque daí a gente vai fazer essa corrida Fechou? Então, bora lá Gente, a única ideia que veio à minha cabeça Foi uma bike Uma bike Porque eu gosto de andar de bike É uma coisa que eu sei, né? Não vou arriscar alguma coisa que eu não sei Ou outra coisa E eu acho que eu posso ir bem rápido também Até porque demora um pouquinho, né? Como ele falou na arrancada e tudo mais Então eu vou pegar a bike E vou tentar correr o máximo possível Eu tenho... Tenho uma fé aí que eu ganho Eu acho que eu ganho Acho que eu consigo Então, gente É isso E bora lá Bom, galera Já peguei aqui meus itens, né? Que eu vou usar pra corrida E... Bom Eles estão aqui Exatamente Eu vou usar os meus pés Por quê? Porque eu vou correr E, cara Eu não sei Obviamente eu acho que eu não vou ganhar do Porsche Tudo bem que na arrancada de 0,5 segundos eu ganho Mas depois ele vai me ultrapassar Só que eu quero pelo menos ganhar de todos os itens, né? Do pessoal aqui que tá participando do vídeo Então eu quero ser pelo menos o segundo item mais rápido da casa E bom, é isso Vamos lá Bom, galera Agora é minha vez Olha só o objeto que eu escolhi Vamos pra galera Eu achei esses rollers aqui na casa Lá no depósito Trouxe aqui pra experimentar Cara, eu acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar bom Eu só preciso pegar o jeito aqui pra não fazer feio na hora Mas eu acho que vai dar certo Se eu for Acho que vai dar bom Vamos ver Bom, galera Eu estava procurando o meu item E achei uma coisa top Mais top Que eu tenho certeza que eu vou ganhar do Porsche Que é o quê? Meu carrinho de controle remoto Meu não Na casa aqui, né? Na produção Porém, eu achei E agora é com ele mesmo que eu vou competir Eu tenho certeza que vai dar certo Por quê, gente? Porque eu testei, obviamente Vi se tava com bateria Tá, olha isso aqui É, irmão Ó É Gente, eu tenho certeza que eu vou arrasar Então é isso Já achei meu item Menos de 20 minutos E agora, parte 1 Bom, galera Já estamos aqui na rua, né? Como vocês sabem Essa rua aqui Que a gente sempre vem gravar as coisas de carro e tal É uma rua que não tem movimento nenhum É porque Ela não tem saído Então não tem porquê os carros entrarem assim Então agora, galera O Porsche já está aqui posicionado Você pode acender? Ele é muito bonito No seu olho fica bem bonito, né? Nossa, ele é muito Ele é muito Eu não sei, mas eu gosto muito dele Você é suspeito, né? É, eu sou suspeito Bom, mas enfim, gente Agora nós vamos ver quem vai primeiro Ai, gente Tirem dois ou um vocês quatro Dois ou um Emília 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 Foi a única coisa que veio na minha cabeça Assim na hora Eu falei, ah, vamos ver se a bicicleta Tem rodas, né? É, e falei, vamos ver A bicicleta, ela vai dar uma arrancada boa no início Claro Mas não sei se você vai conseguir manter o ritmo E aí, galera A distância para ser percorrida é o quê? É desse poste aqui Até aquele outro poste ali Ah, tá É, esse e o outro É, só É uma distância curta Porque daí dá para todo mundo, né? Posso falar? Conseguir competir Fala aí Eu acho que você vai perder Eu acho Você acha, hein? Eu acho Sabe por quê? Se o carro ele demora para... Então vamos ver E se ele ganhar, ele ganha o quê? Então vamos fazer o seguinte Vou apostar com vocês Vou apostar com vocês Um abraço de amigo Vou apostar com vocês Mil reais Com cada É óbvio que eu vou ganhar, meu filho Mil reais com cada Só que se eu ganhar Aí vocês me dão Nada Nada? Um handshake Tantar Handshake Ah, Pedro, você não vai ganhar com você de mim Enfim, de qualquer forma É mil reais para cada Que está valendo, tá? Um, dois, três, quatro mil reais Então é jogo Vamos ver aí Quem que vai ganhar Emily, pode pegar sua bike Vai de baixo Posso ganhar um pouquinho antes? Chinelo ainda, velho Você pode, você pode Nossa, é mesmo Você está de chinelão Ótimo Eu te vi em chinelo Nem pensei, né? Você vai ganhar de calço Arrancar a tampa do dedo Ia ser Amiga Tá achando que estava Tão bom do dedo Parecia criança Quando jogava na rua Bom, enfim, galera Bora lá então Para a primeira rodada Bom, galera Vamos lá então A Emily Que isso minha filha Ela já foi Calma aí, fera Eu achei que era pra ir já Ela está roubando Nossa, mas a saída ali é rápida A saída ali é rápida Eu já estou meio assim Mas, enfim Então, vamos lá Vamos ver O João Pitor vai dar a largada Preparado aí? Preparado aí Então vai Calma aí Vai, João Vitor Ó, você vai bater o braço Ai, não Meu Deus Oh, não Deu nem graça Eu estava na frente Depois Isso, eu fui lerdo Deu nem graça Ah, Pedro Adoro essa máquina, né, meu Nossa, meu Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Se você é outro carro Eu conseguia Eu vou ter que deixar Sai antes Ah, é verdade Sai antes que eu estiver Na metade do percurso Aí eu deixo Bom, vamos fazer o seguinte Vamos Eu vou dar mais uma chance Então aí você vai até a metade Ainda bem que você foi comprei Então, vamos lá Bom, gente Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair Quando ela passar Daquela última Daquela última não Daquela Árvore menor ali Sabe Aquela do meio Fechou? Então vai Então Vamos Vamos aí Vai, João Caraca Agora ficou bom Eu ganhei Eu ganhei Agora ficou bom Caraca, hein Agora acho que você passou Em primeira, hein Foi Dá uma olhada no replay Vamos ver Gente A Emily passou Um pouquinho na frente Foi Se você for exigir Para você Menos de um segundo Caraca Eu acho que foi assim Foi coisa de menos de um segundo Muito louco Muito louco Bom A gente vai fazer o seguinte Então Agora Nas próximas rodadas Eu vou pegar E vou deixar a pessoa Pegar e ir até A primeira arma É Aí eu acho que vai ficar Bem disputado Nossa Ficou bem disputado Nossa Tá ótimo Então Vamos lá Agora para a próxima pessoa Escolhe quem que é a próxima pessoa A próxima pode ser A Ana Ana Moscone Então galera Ana Moscone É a próxima A correr Show Bom, gente Então Ana Moscone Você foi escolhida pela Emily Yes E você escolheu um carrinho De controle remoto Sim, sim Porque eu acho que ele é muito potente Vai Acelera aí Vamos ver Sei não Se vai dar conta do Porsche Vai sim Vai sim Bom Mas enfim Então A hora que o carrinho passar por aquela segunda árvore ali Aquela árvore ali do meio Eu saio com o carro Fechou? Então é isso E esse carrinho aqui É um R8 É um R8 Vai brincar É o meu antigo carro Ele é potente Vamos ver se esse carro aqui vai dar E é vermelho E é vermelho Igual Nossa, essa vai ser louca Então vai Fechou Então bora lá galera Vamos ver quem vai ganhar Vamos lá então gente Posicionados já todo mundo João Vitor vai dar a largada E é isso Vamos agachar os dois braços Vai E vai 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 Na frente Nossa Velho Esse carrinho Chega só no que vem Esse carrinho vai chegar só no que vem Ai que saco Além de péssimo o motorista O carrinho não foi Gente juro Teve uma hora que eu não sei Eu me perdi no controle Nem pra trás Nem pra frente Nem pra UH Você é louca Esse carrinho aí Foi a pior escolha que você fez Nossa Deixa eu ver Ai É um pouco difícil parece É Acho que você é uns a fila da carne Controle remoto Eu acho que eu não sei parece Bom Mas enfim galera Então O porchão levou essa rodada Eu achei que esse carrinho era mais rápido Eu também achei Ainda mais a cena desse Eu acho que ele vai no Vral É lerdo esse carro Mas tudo bem Então agora Quem que você escolhe Pra próxima participante Agora eu quero o João Vitor João Vitor Nossa senhora João Vitor vai ser Vai ser doida Vai Então vamos lá Corrida agora João versus porchão Bom gente Então o João Vitor Foi escolhido pra ser o próximo participante E você vai correr Eu vou correndo Ah não Eu vou correndo Eu aposto que eu vou mais rápido De todos os itens que escolheram aqui Se você pegasse O drone Eu até daria Moral pra você Agora correndo Sei não hein velho Sei não Mas de qualquer forma Eu vou poder sair Só na hora que você passar Por aquela árvore Por aquela ali Você vai perder Aquela árvore do meio Aquela ali você vai perder Você acha que eu vou perder A segunda ali É Você vai perder Então fechou então Vamos ver Porchão versus João Bora lá então Preparado aí João Meu moleque caiu Eu peguei uma vez Meu moleque caiu Mas ganhei Eu ganhei Ganhei Mas é pra eu não vou falar um negócio Eu falei Eu fiquei apertando o negócio Para dar um ótimo control E eu errei Ah tá Eu quero uma revanche Tá bom Quero uma revanche Ok Vamos lá então galera Revanche agora Vamos lá então galera Revanche E agora vamos ver se o ótimo control Vai funcionar Vamos lá Vamos ver Eita Quem ganhou E agora Quem foi Caralho Meu Deus do céu Foi bom hein Foi bom Boa E agora galera Vamos para a última participante Que é a Laís E ela tá de Bôler Bô na coça Bô na coça Vamos ver Vamos ver O que ela vai O que ela vai fazer Se ela vai conseguir ganhar Da vida Bom gente Laís Agora está aqui De roller Nossa Ai Tô caindo pra trás Ela preferiu Ir na subida Do que na descida É porque eu acho Que com a subida Eu consigo controlar melhor A descida Vai pegar muito em bala É perigoso Não conseguir frear Vamos esborrachar Lá no meio do mal Do milharal Vamos ver aí O que vai acontecer Vamos ver se você vai ganhar Ou perder Ok, partiu Bora lá então galera Agora é o momento Agora é o momento Vamos abaixar os dois braços Foi Ai É pra ir É pra ir Não, vou pegar impulso Vou pegar impulso Eu falei Subida é impossível Na subida Ah mano, deu emoção Vamos falar a real Vamos falar a real Fala a real Se fosse na descida Até que eu acho que ia Ia ficar assim Você até conseguiria competir Agora na subida É Se tivesse uma piscina Que eu cair lá embaixo Ou se tivesse uma parede inflável É Aí até dava Agora na subida Amigo, bem difícil Eu não queria nem tentar de novo Eu acho Complicado O problema é que roller É difícil E aqui é áspero Então não dá pra pegar Bom, então galera No final das contas A Emily ganhou Você ganhou na corrida Foi Quando depois você falou pra eu ir depois Só que eu também não testei o launch control Eu peguei Passei Assim Bom A Emily ganhou A Ana Moscone perdeu Torei pro cheiro Tadinha O João ganhou uma E a outra Não sei Tem que ver A outra você ganhou por um centímetro Nossa Aquela lá foi tensa E a Laís perdeu Ah Nenhuma novidade Então ficou Mas que baixa estima é essa? Vamos trabalhar na autoestima Enfim, galera No final das contas Ficou disputado pra caramba Tá E bom Eu acho que desse jeito aí Que a gente colocou Tipo de depois da segunda árvore poder E tal Acho que ficou melhor E é isso Foi justo Senão não ia dar nem com cheiro É então Eu acho que cara Ficou justo Ficou doido Ficou máximo Ficou até fazer uma disputa em prata e bronze Prata e bronze É, a gente pode até pensar Qualquer coisa a gente pode Tipo Pegar um mini carro Entendeu E a gente faz uma outra competição Todo mundo junto Nossa Ou a gente pode pegar vários Porsche Ai meu Imagina vários Porsche Vários é esse Nossa senhora Imagina, velho Que da hora Pegar um carro esportivo pra cada Nossa, ia ser irado A gente vai pro autódromo Meu Deus E dá E tem como Então regaça esse vídeo de like 100 mil joinhas é a meta Tá Se inscreve no canal Pra você não perder nada Pra chegar a 28 milhões Manda pros amigos Pras amigas Manda pra todo mundo que você puder Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo E a gente vai seguir a gente aqui 100 horas vezes Segue lá pra você ficar ligado em tudo Beijo pra vocês Valeu, falou e tchau Tchau